Fala, pessoal! Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Adriano. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como resolver o erro 400. Sabe aquela hora que você vai acessar um site, vai assistir vídeos no YouTube e trava? Pois é, é sobre isso que eu vou te falar no vídeo de hoje. Mas se isso tem solução, eu te garanto, só acessar o canal do Adriano. Tá ok, pessoal! Já estou aqui na minha área de trabalho. Eu vou te mostrar como resolver esse erro aqui, tá bom? Eu vou entrar aqui no meu navegador. No Chrome, tá, pessoal? Eu vou fazer em dois navegadores que eu uso aqui. Você faz o seguinte, você vai nesses três pontinhos aqui, ó. Seja muito chato, às vezes você não consegue nem assistir vídeo no YouTube, não consegue acessar os seus sites preferidos. E hoje eu vou te mostrar como resolver esse erro aqui, tá bom? O erro 400. Clica nos três pontinhos lá. Agora aqui você vai fazer o seguinte, ó. Se desce aqui um pouco. E nessa página aqui, ó. Limpar dados de navegação. Você dá um clique nela. Clica aqui agora em avançado. Agora aqui, pessoal, é o seguinte. Você vai desmarcar essas opções aqui, ó. E vai deixar só essa opção aqui, ó. Cookies e outros dados do site, tá bom? Você vai deixar marcado só essa opção aqui. E vai clicar aqui, ó. Em limpar dados. Tá bom? Agora eu quero chamar sua atenção aqui pro seguinte, ó. Observe que o período aqui tá na última hora. Se caso você fazer isso e não dar certo, eu erro persistir, você volta aqui de novo. E você escolhe aqui, ó. Nas últimas 24 horas, 7 dias. Tá bom? Beleza. Aqui é no Google Chrome. Navegador Chrome. Agora eu vou te mostrar aqui no outro navegador que eu uso aqui na Microsoft Edit. Isso aqui, ó. Tá? Mesmo processo. Você vai aqui nesses três pontinhos. Você clica aqui em configurações. De imagem aqui. Agora aqui você vai clicar aqui, ó. Em privacidade, pesquisas e serviços. Tá ok? Você dá um clique aqui. Você desce um pouco aqui. E aqui você vai fazer o seguinte, ó. Limpar dados da navegação. De navegação, ok? Clica aqui em escolher o que limpar. Aqui é o seguinte. Você vai fazer o mesmo processo. Você vai desmarcar essas opções aqui. Desmarca e deixa só essa aqui, ó. Coqui e outros dados do site, ok? Você marca essa também. E você clica aqui, ó. Em limpar agora. Tá, pessoal? Detalhe importante. Quando você terminar de fazer isso. Você fecha o navegador e abre de novo, tá? Isso serve para todos os navegadores que quer fazer. Terminou de fazer esse processo. Fecha e abre de novo. Tá bom? E aqui você observa também que é o mesmo esquema lá do outro navegador. Se não funcionar, você volta aqui e coloca, por exemplo, nas últimas 24 horas, nos últimos 7 dias. No primeiro momento, só esse aqui. Você não muda nada, não. Mas se não funcionar, você vem aqui e muda essa caixinha aqui também, tá bom? Agora, eu te mostrei nesses dois navegadores. Se por acaso você tem um outro navegador. Ou Firefox, enfim. Eu vou deixar passando os slides aqui como está selecionando isso em outros navegadores, tá bom? Eu espero ter te ajudado, então. Qualquer dúvida ou dificuldade, escreve aqui nos comentários que eu te respondo o quanto antes, tá bom? Aqui ninguém fica sem resposta. Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau.